Música Música Abaça o queixo Pronto Abaça o queixo Abaça o queixo Abaça o queixo Abaça o queixo Vamos sair com essa roupa Um pouco do dinheiro possível Vamos colocar o Aper Abaça pra esquerda Abaça o queixo Relaxa Abaça o queixo 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 Vem! Vem! Vem que ela disse, não está na frente! A outra está lá na frente! A outra está lá no ar. Não, não pode ser Steel! Não, não pode ser Steel! Foi a opa, Alixir! Não, isso agora vai dar água! Espalho, Almi! Eu voltei para o meu lado, eu voltei. Toda a mão do amigo, eu voltei. Vem para a esquerda, vamos. Para a esquerda, vamos pisar para a esquerda. Cuidado para não estourar nas rodas. Cuidado para não estourar nas rodas. Isso não vai acontecer. Se tiver que estourar com o pé, estoura com o corpo. Não com a perna. Isso acontece. Pai, mornings. Four. Four. Um monte de leite. Pai, é uma coisa. Pai, moto e seis. Um monte de leite. Um monte de leite. Pai, moto e cinco. Pai, moto e cinco. Pai, moto e seis. Aplausos Um hora! Um hora! Sai, sai! Vai, omas! Bom, isso! Bbla a mão, passa para frente! Don't stop! Experiment com a doade! Isso! Ó! Estão calçados!? Bota o outro, tudo novo. Vai, levanta a mão. Não, 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 não. Essa perna tá vindo, mano. Ele vem pra fora, levanta essa mão vindo. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai rodando por cima, não. Isso. Não, não, não. De novo, de novo, de novo. De novo. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Ei, nada que eu vou pegar pra trás. Fique, dá pra fora. Isso aí, irmão. Vai com o peste. Pega o peste. Fique o peste. Fique o peste. Fique o peste. Tira o peste. Fique o peste. Aqui, Rony. Tranquilo. Normal. Tá aí. Ok. Fora, Rony. Fora, Rony. Bata alto, Rony. Fora, Fora. Fora, Fora. Agora, cê. Agora tá logo, rony. Tem que mover. Isso. Aí, terra sobre o direito. Vai lá. Não, pra cima, Rony. Não fica na caça. Cê tem que avançar. Tem que buscar a luta. Trabalho na loga é ruim pra nós. A gente tem que trabalhar mais por toda instância. Abaixa o queixo e vai. Boa! 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 Excelente! Boa! 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 Vamos para uma sequência maior agora, vamos chegar mais perto. Avança, criança, relaxa, levanta a mão, você tem que agonçar, tá louco não. Avança, 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 deixa bonitinho o golpe da cabeça, avança. Vem buscar, e a gente fica reto! Tem que agarrar um copo nisso, não puxa só! Panta a mão, de novo, de novo! Baguei o que? Não pode, vou ter que tirar muita próxima vez! Vai para Rony, vai para Rony, vai para a mão, vai! O final, o final! Isso! Abaça o queixo! Abaça o queixo! Abaça o queixo! Abaça o queixo! Fogo vem, campeão! Fogo vem, campeão! Bora, oi! Boa! Ei! Boa! 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 Não, 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 não. O que é isso? Obrigado.